Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a nossa delícia de hoje, que tal esse pudim super econômico com rendimento maravilhoso? Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E vamos iniciar aqui fazendo a calda do nosso pudim. Para a calda vamos usar uma xícara de açúcar, de 200 ml estou usando, vamos derreter até esse ponto aqui. E depois também eu separei meia xícara de água, minha água deixei aquecidinha, tá? Então aqui vocês derretem todo o caramelo, tomem bastante cuidado, tá? Que ela comece a esquentar bastante, eu fiz em fogo bem baixinho. Chegando a cor desejada, eu venho acrescentando aos pouquinhos a água, tá? Tomem cuidado que o vaporzinho sobe, sobe muito. E aí a caldinha faz essa... ele começa a ficar esse grude aí, vamos lá, né? Mas a gente continua colocando a água e vamos deixar aí até que tudo isso se desmanche, tá? Então tenham paciência que dá super certo. E aqui vai ficar no fogo ligado até que ela vire realmente a nossa caldinha esperada. E nesse ponto aqui a nossa calda já está pronta. Vou transferir para essa outra forma de 20 cm por 8 de altura e vou espalhar ela aqui muito bem. Vou espalhar ela aqui do lado, mas depois eu vou pegar uma colher e espalhar novamente. Coloquei a caldinha aqui e bora lá ajeitar. Vou virando a nossa forma, né? Para o caramelo grudar tudo aqui. Depois se você quiser também, você pode pegar com a colher e ir espalhando totalmente aqui, ó. Dá super certo. E bora lá bater o nosso bolo. E vamos usar 3 ovos inteiros, 750 ml de leite. Aqui tem 500 ml, depois eu peguei mais um pouquinho, 250. Então, no total, 750 ml. Vamos usar 2 xícaras de açúcar. Estou usando açúcar refinado para a nossa receita. 1 pacotinho de queijo parmesão, mas é opcional, tá? Caso você não queira, não precisa não. 2 colheres de margarina. E 1 xícara e meia de farinha de trigo que vai ficar agora para o final. Vamos bater muito bem. Batendo aqui a farinha, aqui misturando muito bem. A forma eu levei um pouquinho para a geladeira, tá, pessoal? E agora aqui, bora lá despejar aqui todos os ingredientes aqui nesse recipiente. Estou colocando por cima. Pessoal, eu não passei para a peneira por causa do queijo, tá? Como tem uns pedacinhos, esses pedacinhos são do queijo, não é de farinha, não. Dá certinho para essa forma. O papel alumínio que eu vou usar, vou colocar a parte brilhante para o lado de baixo, ó. Ali vou colocar na panela, vai ser na boca aqui do meu fogão. Vai ficar em torno de 40, 50 minutinhos. Pessoal, tem que espetar ali para ver se sai limpinho. Saindo limpinho, já está pronto aí o seu pudim. Caso você queira, você pode também usar o fogo médio aqui para o meu pudim. Forno também, ó, pode ver que eu espetei. Se quiser olhar para o seu forno convencional, dá super certo. Colocar água, um pouquinho de vinagre, né? Tampar muito bem. Deixei gelar aqui, esfriou e depois eu deixei gelar para desenformar. Mas eu coloquei um pouquinho na boca do fogão para aquecer, para sair, tá? E agora sim, e olha a lindeza que ficou o nosso pudim. Um pudim delicioso. O pessoal fala aí, sei onde vocês estão, se é pudim econômico, pudim de padaria, enfim. Um pudim que fica uma delícia, pessoal. Você pode fazer assim, grande, ou você pode fazer também em porções individuais também, para o seu fácil venda, ou vender em fatias. É uma verdadeira delícia o pudim de padaria, pudim de trigo, pudim econômico, enfim. Uma sobremesa muito gostosa e que agrada a muitos também. E o resultado de hoje é essa fatia maravilhosa aí para vocês. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam até o final, que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal. Fiquem com Deus e é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo. E aí Fiquem com Deus e é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo.